É tão gostoso olhar o teu sorriso Sentir na tua boca esse gosto de hortelã Meu amor Tô sempre bem enquanto eu estou contigo Pra te escutar eu tenho mil ouvidos Sou tipo fã E eu quero usar os meus sentidos Pra te desvendar um pouco mais Eu quero paz Que vem demais Desse prazer que a gente sente Você pra mim é diferente Faz que a vida tenha nova cor E eu me sinto simplesmente Apaixonada pelo nosso amor Meu amor Meu amor É tão bonito que você me fala As coisas novas que você repara Em nós dois Meu amor Você combina bem com meu carinho O meu abraço O meu abraço cabe tão certinho Você é meu amor Você é meu tom Apaixonada pelo nosso amor Eu sou um 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 amor